A bola é moleque! O rol é terter de ar! Abre meu! Abre! Abre! Abre no ar! Bora Chelsea! Bora Chelsea! Bora Chelsea! Bora! Bora! Bora Chelsea! Bora Chelsea! Bora Chelsea! Bola Lucas! Bola Lucas Gustavo Ré! Bambulek! Bora Chelsea na final, bambam! Bambam, 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 bambam! Bambam, bambam, bambam! Bambam! Tchau, tchau, tchau!